Aprovámos um novo regime de pagamento do trabalho suplementar nas urgências, que permite pagar aos médicos entre os 50 e os 70 euros à hora. Em alguns casos mesmo, poderá chegar aos 90 euros. Sabemos que ainda temos muito que fazer e que neste momento, infelizmente, não temos as escalas de agosto todas preenchidas, mas não vamos desistir de encontrar as melhores soluções para que se continue a nascer bem em Portugal. Somos 826 especialistas e 281 internos em Portugal continental e não os 1800 que algumas pessoas têm referido. E estamos, de facto, num momento muito sensível da história da obstetrícia e ginecologia nacional. É claro que já ocorreram momentos difíceis no passado, mas este, apesar de não ter sido criado por nós, cabe a nós ajudar a resolver. E, por fim, temos uma necessidade de rever a rede de referenciação hospitalar em obstetrícia e ginecologia e temos também algumas escassez de orientações técnicas da Direção-Geral de Saúde nesta área, o que levou a que cada hospital tivesse seguido caminhos próprios naquilo que oferece às populações, bem como na forma como estes são implementados. Enfim, o diagnóstico está feito e penso que é relativamente consensual entre os médicos de obstetrícia e ginecologia. A concentração de recursos é possível dentro do quadro da rede de referenciação, mas é algo que só será possível depois destes meses do verão. Este diploma vem responder a três necessidades que foram sinalizadas ao Governo. Em primeiro lugar, criar condições para ter mais profissionais de forma estável no Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, remunerá-los adequadamente no serviço de urgência. E, em terceiro lugar, e de forma muito clara, diminuir a dependência dos prestadores de serviço. Recordar que aquilo que o diploma prevê é um acervo de recursos que tem como referência 2019 e para um período de seis meses. Portanto, não existe, em primeiro lugar, nenhuma impossibilidade de começar a aplicar o diploma. Essa aplicação será monitorizada todos os meses para avaliar como é que se processa cada um dos instrumentos, em termos da sua aplicação prática, o que é que está a acontecer relativamente a cada um dos quatro mecanismos que estão previstos neste diploma. Essa monitorização individual, Conselho de Administração, Conselho de Administração.